A gente vai tratar primeiramente de uma nova ofensiva contra os incentivos da Zona Franca de Manaus, né? O governo Bolsonaro estuda cortar incentivos de refrigerantes aqui da Zona Franca. Isso já está circulando na imprensa, já está circulando nos bastidores do poder. Como é que a gente pode avaliar essa nova ofensiva, Rose? Tendo em vista que nós não tivemos o cumprimento da promessa do governo federal de excluir produtos da Zona Franca daquele decreto da isenção, não, da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse decreto não foi republicado conforme a promessa do presidente Bolsonaro. Então, há ainda um clima todo de expectativa negativa para o futuro da Zona Franca de Manaus. E aí a gente já trouxe uma série de pessoas deixando que o impacto, ele vem, ainda que seja publicado o novo decreto, pela instabilidade jurídica, que acontece a mensagem que se passa para o mercado em relação a este espaço de produção, esse campo de produção de indústria aqui no estado do Amazonas. Mas há também o risco de que, a longo prazo, a médio prazo, empresas saiam daqui. Inclusive, o presidente do CIAN, Wilson Perico, deu uma entrevista no jornal A Crítica, falando mais uma vez a este respeito sobre essa medida tocada em frente pela equipe econômica do governo Bolsonaro. Hoje nós temos uma novidade que foi publicada aí pelo jornal Folha de São Paulo, assinada pela jornalista Idiana Tomazelli. A matéria, Rafael, diz que o governo federal, o governo planalto, avalia cortar incentivo de refrigerantes tratado pelo ministro Paulo Guedes como a indústria do xaropinho, que causou já muito prejuízo para cá, para este setor aqui na Zona Franca. E aí diz que isso, a causa disso é a queda de braço com a bancada do Amazonas. Bom, eles colocam que essa medida compensaria, a matéria diz que ela vai compensar ou compensaria parte da renúncia decorrente do programa de renegociação de dívidas de MEIs, microempreendedores individuais e pequenas empresas do Simples Nacional. E a primeira opção não era a Zona Franca. A primeira opção do governo era elevar a tributação de bancos. Mas os bancos conseguiram resistir, houve uma forte ofensiva por parte da FEBRABAN, que definitivamente deve ter muito mais força que os trabalhadores da Zona Franca de Manaus, os trabalhadores da população de Manaus, que aliás vota em Bolsonaro, né? Vota no governo Bolsonaro, que tem feito isso com a Zona Franca de Manaus. Um detalhe aqui nesta informação. Bom, mais adiante na matéria, no final da matéria, a repórter diz que a causa dessa troca de compensação e ter mirado o setor de refrigerantes do Amazonas também está na relação ruim que o governo Bolsonaro tem com a bancada do Amazonas. E diz aí que o alvo também é o senador Omar Aziz, que foi presidente, presidiu a CPI da Covid, que é uma relação conflituosa, que tem trazido aí esses problemas. Eu estou tentando localizar exatamente o parágrafo que trata deste ponto, para poder colocar aqui para os nossos ouvintes. Bom, o governo já contrariou a bancada de parlamentares do Amazonas com o corte linear do IPI, que tira a competitividade de produtos da Zona Franca. A isenção do imposto é um diferencial nas empresas da região. E é isso. As companhias produzem xarope dos refrigerantes que estão instaladas na Zona Franca e são isentas de IPI. Essas informações que são trazidas aqui pelo jornal Folha de São Paulo nessa matéria publicada de hoje. Bom, eu também captei, eu vi algumas pessoas antes de entrar aqui no ar, Rafael. O que elas me colocam? Que há também uma forma de negociação em relação ao que está acontecendo no IPI. Então, eles republicariam esse decreto tirando o que há de mais pesado em relação ao IPI para a Zona Franca de Manaus, mas, de toda sorte, retirariam os incentivos que estão relacionados ao setor de refrigerantes. Então, é uma maneira de, olha, eu te dou, mas eu tiro uma parte. E isso, eu acho que justifica muito, atende muito ao que Paulo Guedes prometeu desde o início para este estado, para esta Zona Franca de Manaus, né, Rafael? Bom, um outro ponto importante que eu consegui captar também antes de entrar na coluna é em relação a faturamento. Em relação à geração de empregos diretos, não há comparação. O setor que mais produz empregos diretos é o setor de duas rodas. Mas, em relação a faturamento, Rafael, eles estão bem divididos, né? O faturamento do setor de concentrados é um terço da Zona Franca de Manaus, de acordo com o tributarista, deputado estadual Serafim Corrêa, como também é o setor de duas rodas e como também é o setor de eletroeletrônicos. Então, há essa divisão. Para além disso, embora a gente, a Zona Franca de Manaus ofereça isenção de impostos no IPI, uma redução no imposto de importação, o faturamento, ele implica diretamente, sim, na arrecadação do estado do Amazonas, porque há um setor da arrecadação que está relacionado a outros impostos estaduais, né? Como o COPIS, como o ICMS, como o PIS. E, embora haja isenção também para o ICMS, mas há, sim, uma parte do orçamento do estado do Amazonas que está ligado ao faturamento do polo industrial de Manaus que, se houver mais este impacto, com certeza, será atingido. Só mais um detalhe. Resumindo, é ruim, é sempre ruim, todas essas medidas para a Zona Franca de Manaus. E, nesse momento, a gente vê, em relação ao polo de concentrados, que tem como pano de fundo, uma troca do que eu te tiro, eu te dou de volta o IPI, a vantagem do IPI, mas eu vou te tirar aqui do setor de refrigerantes. O pano de fundo, o não confronto com o setor poderosíssimo, que é o setor dos bancos, e também essa má relação e essa ofensiva política, atingindo os trabalhadores, atingindo polos concentrados, no caso aqui, a Zona Franca de Manaus, mas é uma ofensiva de ataque político. E isso é o pano de fundo também dessas questões que estão colocadas nos bastidores e também na mídia nacional.